São rapudas São rapudas Aqui todas são rapudas São rapudas Botei na filhinha Hoje tá rapudas Chata Minha foda Chata Azul Chata Chata Botei na filhinha Hoje tá rapudas São rapudas São rapudas São rapudas São rapudas São rapudas São rapudas Toma leque e me se muda todas São rapudas São rapudas São rapudas São rapudas Toma leque e me se muda todas São rapudas São rapudas Quero se ferver São rapudas São rapudas Toma leque e me se muda todas São rapudas São rapudas Eu quero que eu venha, eu sou rapuda Sou rapuda, com alegria se peda-me Eu sou rapuda Eu sou rapuda, eu sou rapuda Eu sou rapuda, eu sou rapuda Eu sou rapuda, eu sou rapuda